O que é o João Carlos? Ele foi convidado há algum tempo atrás por um amigo para vir à nossa comunidade e num primeiro momento ele receoso do que encontrar aqui, ele veio armado, crítico acerca de tudo que era falado, tudo que era dito, tudo que se movimentava aqui dentro, mas com o passar do tempo ele começou a encaixar as coisas, com o passar do tempo as coisas começaram a fazer sentido, ele compreendeu quem é Jesus, o que Jesus fez ao entrar na história, morrer naquela cruz, ressuscitar no terceiro dia, ele entendeu que Jesus o convida a confiar tão somente no amor que foi oferecido a ele, e no perdão que foi oferecido a ele na cruz e o desafio a ser discípulo e assim o João Carlos tomou uma decisão de seguir a Jesus e ele inclusive fez a classe de novos membros, foi batizado na comunidade, Hoje o João Carlos continua frequentando a nossa comunidade, ouvindo as pregações e lutando para tentar abraçar alguns dos desafios que são aqui lançados, nem sempre ele consegue, Ele às vezes se pega em algumas incoerências, em algumas dúvidas e às vezes ele até fica meio desanimado, some por uns dois, três domingos, aí a coisa pega, aí ele volta, mas aos trancos e barrancos João Carlos vai levando a vida cristã que talvez ele considere normal, né? Ele restringiu então a sua caminhada cristã a frequentar um culto, a ler a Bíblia de vez em quando e orar diariamente pelas suas necessidades. A pergunta é, isso é a vida cristã em sua plenitude? Será que o plano de Deus para o João Carlos é só esse? Uma segunda história, agora uma versão feminina, Ana Paula, nome fictício também, me perdoe se tem alguma Ana Paula aqui, não estou falando de você, ok? Ana Paula, diferente do João Carlos, ela já é ou já era cristã há algum tempo quando chegou na nossa comunidade. Quando você pergunta para Ana Paula, quando que ela se converteu, essa linguagem de crente, ela nem sabe identificar, porque a vida inteira ela foi criada num lar cristão e ela não se lembra quando ela ganhou consciência de quem é Jesus, do significado da vida e da missão de Jesus, nem mesmo quando ela se rendeu totalmente ao amor de Deus oferecido naquela cruz através de Jesus. Quando você pergunta para Ana Paula, ela define a vida cristã dela literalmente como uma vida cristã normal, é assim que ela define, uma vida cristã normal. E o que é uma vida cristã normal para Ana Paula? Primeiro, ela frequenta um dos cultos da nossa comunidade, segundo, ela contribui financeiramente com a nossa comunidade, terceiro, ela se envolve com alguns ministérios, atualmente ela ajuda no ministério das crianças e ajuda um pouco também no ministério de música e artes da nossa igreja. Agora, quando a Ana Paula é questionada por mim num encontro que eu tive com ela, nos últimos anos que você tem caminhado nessa comunidade, quão mais parecida com Jesus você se tornou? O seu tempo aqui na comunidade contribuiu para você se tornar mais parecida com Jesus? A resposta foi, como assim? E aí eu percebi que na mente da Ana Paula não existe qualquer preocupação acerca de se tornar mais parecida com Jesus. Por sinal, isso parece ser até meio fora da realidade para Ana Paula, apesar dela ser cristã há tanto tempo. Assim, Ana Paula vive o que ela chama de vida cristã normal, eu chamaria de vida cristã a lazeca pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva a eu. Frequentando os encontros da nossa comunidade, apoiando financeiramente os projetos e se envolvendo com um ou outro ministério. A pergunta que eu levantaria é, será que isso é a vida cristã em sua plenitude? Será que isso é tudo, isso é tudo que Deus quer nos oferecer como cristãos? A pergunta que eu levantaria é, será que isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo.